Au, uua, uu, uua, 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 uua Põe a vinheta aí, nego Ah, não tem vinheta, tá Eu sou o Bob Orla, o fraco Esse é mais um Horóscopo Caissara E eu primeiro escangalhemos,iganop stand Bastante gente resolveu a vida dele Eles se sentiram outra pessoa Então, abre o olho, Jobidu Porque o nosso horóscopo de caixada tá de Travar e larga, nego Pô, Godobon Então se aplicar, vamos logo pro primeiro Que é de Libra Continuando aqui o horóscopo Você do signo de Libra, ah, lembrando que Nego, não se esqueça No final do vídeo, já prega o dedo aí, já se inscreva Pra que você possa mandar Isso também pra um parente seu, que é do mesmo signo Bom, signo de Libra 23 de setembro A 22 de outubro Gosta de punhar um palpite Em conversa dos outros, sabe aquele que o Messer Não, nem terminou de falar O peste já, ah, mas ele Tinha que ter feito, tinha Até porque é parente, né nego Ama, 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 ama Botar um palpite em vida dos outros Mas é espótico Espótico quer dizer aquela pessoa que Converse direitinho, que fala bem Nego, e não gosta de bolinha e coisa Dos outros, tá, aí é uma coisa boa Tá nego, você de Libra O que é dele é dele, o que é dos outros é dos outros O que é nosso é nosso, tá E você dá bem com todo mundo Aquele tipo de gente que em qualquer ambiente Consegue chegar e saber sair Sabe chegar e saber sair Como diz mamãe Pra você na vida, seja um pouquinho Libriano, tá Sabe a saiba chegar e sabe a sair Tá, filhota de capivada A cor é um vermelho e amarelado Qualquer caso de tinta tem O número é 70 Se não der, 70 de novo O planeta é acular, como diz o outro E no amor Ai, 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 no amor não tá muito bom Você de Libra, no amor tá meio de cunhém Meio Sabe aquela pessoa meio Surumbático, meio Sabe, meio que Meio que não quer nada com nada Né Mas logo, logo Você arruma alguém, tá Nem que seja pra tentar trabalho Continuando Segundo de escorpião Em inglês Escorpião Mais um pouco Vamos lá Você de escorpião 23 de outubro 21 de novembro Inglês November Os filhos são tudo parrudos Os filhos de escorpião São crianças fortes Tudo, tudo amamentado A base de leite de qualidade Criado na farinha de mandioca Do mumuna São criançadas Tudo, tudo fervido Meu mano São coisas a mais destes Que já sabe Carpir um terreno Né Molecada já nasce Com aquele espírito De gente, trabalhador Amanhã, não sou de escorpião Aqui, né Mas vigi, tá Sem menina Tá menina Sem menina Vigi Vigi Porque eles podem Se desnortear Pelo caminho Escorpião Fique de olho Porque escorpião Ele tá indo aqui Nego Sabe aquela Sabe aquela capivara Que perde Perde a Como diz o outro Rastro Aquela Vai pro outro lado É escorpião Fique ligeiro Fique Fique É bem danisquinho Se não Qualquer coisinha Nego Ele pode ter Engambelar Pra engambelar Um é um dois Bom Tem futuro Pra ser um Piloto De Como é que é Piloto de Fórmula 1 Futuro Pra ser um líder De equipe Mas não fique Se achando não Nego Tô falando isso aqui Mas mantém Os dois pezinhos No chão Tá Pra daí Se tornar alguma coisa A cor é um laranja Coisado Que laranja 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 Coisado O número pode ser Um mesmo Chutei aqui O planeta é onde nós estamos mesmo E no amor você de escorpião Não fique estrovando Tá A vida dos outros Escorpião Escorpião Campeão Do bugi Não fica estrovando A vida dos outros Que atura Uma enga do céu Né Vai atrás do céu Uma hora você encontra Um estrovado dos outros Não dá Olha Já fiquei tremendo Já aqui Você agora De sagitário 22 de novembro A 21 de dezembro O sagitariano O sagitariano É liso Igual que abo Pensa Que se escapa Pela vazante Criatura O número é É Desgracido Tô lendo aqui o signo Pensa Também não vou ler o seu O número pode ser O zero mais um Planeta é onde nós estamos E no amor Fique tranquilo Tainha Pode piorar Você é de Capricórnio 22 de dezembro A 20 de janeiro Manja pouco de história Meu senhor Quer Quer alguém Pra contar a história Chame um Capricorniano Ô Capricorniana Meu Pudiz Se deixar Ele já começa a história De trás pra frente Aí você já vê O quanto que demora Né Mas por outro lado Gosto demais De fazer as coisas Com pressa É Pra contar a história Devagar Mas pra fazer as coisas Crente aos pais Quer fazer tudo acelerado Tudo Isso é Vovó Até quando não é muito bagunceira Até que não é muito bagunceira Né É Gota de fazer as coisas direitinho Um pouco ladino Tá Quer dizer esperto Né Negócio ligeiro Assim É Principalmente na vida E posso dizer que Pode se tornar aí Um diretor de finança E Só também E vai A cor pra hoje Você é de Capricórnio É um Cinza Braquiara Mecê que não entende De mata Nem de capim Então nem se meta Tá O número da sorte É 111 Que é o número Daqui Da casa de Isabel O planeta É redondo E no amor Não fica sorumbático Isso é igual Carganeira Logo passa Continuando Nossos signos Não se esqueça Pra você que está Ouvindo o signo Agora Já mande Pra um parente Né Negócio Fazendo o que? Estou escrevendo Né Prega o dedinho Marca um parente Diga Olha O seu signo É peste Você é do signo De aquário Dia 21 de janeiro A 19 de februário Que em inglês É februário Desgraçado Humilde por demais Olha O aquariano Ele é muito humilde Aquela pessoinha Que ele até tem Uma condiçãozinha De vida boa Mas ele se mantém Ele come um pãozinho Com manteiga Ele come um feijão Com ovo Né Não é aquele Bobado Que não tem Nem onde Cair morto E quer se exibir É o que você come É Pico Pico Não sabe nem Pra que peste Que serve Pico Bom É verdadeiro Né O aquariano Ama estar no meio Do povo Aquela pessoa Agora não pode Tá No meio do povo Não dá Inglomeração Vão vonzeiro Covid Tá Só que tem um defeitinho Ah Eu já sabia Que ia ter Eu tava só esperando Essa hora de leis Tem uma raiz De político Ah Gosta Ha ha Aquariano Pra político Dá certinho Adora Adora Sabe o que que é Adora Prometer E não cumprir Pense Nenhuma Ele te falar Amanhã Tô aí Pode esperar uma semana Não vem Bom Maenga do céu Tem também Uma certa facilidade Pra ser Cientista Músico E etc Tá Ah Mas por isso Pra isso também Pra ser alguma coisinha Descruza Né Os braços Né Que estão E vai estudar Corra atrás É precário Vai ficar esperando O que eu falei Acho que vai Pá Cair do céu A cor é um branco Fosco O número pode ser O número do seu peso Que tem uns Que não tá pesando Mas naquilo É arroba já O planeta Testezinho E no amor Você de aquário Procure sempre Tomar um banho E se perfumar Ah Nego Não Não é por isso Que você vai arrumar alguém Tá Mas isso já melhora O ambiente Dentro da sua casa E pra gente fechar Aqui O signo de peixes Você de peixes De 20 de fevereiro A 20 de março Aí a gente Vou dar uma jojoca Aqui Meu caneco É muito signo Né Ah Se lascar Meu 1,18 Você de peixes 20 de fevereiro A 20 de março É assanhado No último Questão Pense naquelesinho Que Meu caneco Eu tenho que ficar Com os quatro olhos Em cima Do tipo que esconde O ouro Sabe Sabe Aquele lá Que É São sacudidos Também São São sacudidos São danisco Mesmo No último E não são De ficar sorumbático Por qualquer coisa Não Peixes Não fica triste Né O mundo pode estar Acabando Mas ele está Lê Vrau 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 Pode Arrebenta É Qualquer coisa Funciona bem Inclusive Peixes Funciona bem Em bando Portanto Nesse momento Peixes Não vai funcionar Muito bem Porque tem que O distanciamento Social Então não vai funcionar Bem Mas assim Dentro da empresa Em equipe Vai carpir um loto Em bando Assim De bastante gente Ele dá certinho Pode virar um pesquisador Um engenheiro Até mesmo Um político Ai 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 É Meu caneco Bom A cor É o amarelo céu O número De casa É Dirceu Sou um mestre Ai Desgracento Com essa pesta Desenvolta Olha eu pegar o pará O seu avocado Tá meu Vou voltar Onde eu estava Não é isso Ah tá A cor É o amarelo céu Número Não é Eu vou gravar os próximos Dentro de casa Perde o portão Não vai né A cor Amarelo céu O número É De casa mesmo Eu vou Detacar Uma pedra O miserável Desgracento E Tome Tome Desse Tá A cor Amarelo céu Que eu falei O número É de casa O planeta Não conhece E no amor Você de peixes Nunca dê presente Do arco da velha Tá E tenta Anteçar o coração Do outro Com coisa que preste E quando alguém Te dizer assim Olha peixes Ah você não consegue Olhe você mesmo Na bola do olho dele E diga Eu não consigo Bom Esse foi o nosso Horóscopo Caissara De hoje Então se você gostou Do vídeo Já passou Seguinte Prega Deu dedo Se inscreva Já deu Um leque E Já Sininho Aciona o sininho Das notificações Para chegar o vídeo Para você Assim que ainda Postar Tá Espero que tenha gostado Eu sou Bob Orla O fraco Saindo na versão Que cheguei Mamãe